Ó, achou viu? Achou a partida, hein? Meu pai me fechou. É? Legal, né? Bem louco! Não te assusta, não te assusta que ele abre de novo e tu consegue voltar para a mesma partida. Que loucura, garo. Um dos melhores investimentos que eu podia ter feito em meu computador era ter comprado um SSD. Porque quando meu computador se desliga ele volta muito rápido. Atenção passageiros, por favor, verifique o número e após o sinal... Desacento e... chupe meu c... Este é xablau. Vou tomar um gole de café, tu já tomou café alguma vez ou não? Já. Tô tomando agora, inclusive. Eu tinha que mudar o meu nome pra Pé de Urso. Acho que ia pegar mais rápido que eu fizera. Pé de Urso. Bem tá caindo. Ê, tão do outro lado. Aí, pegou o M4 primeiro que eu. Não me mata, por favor. Eu não tenho nada. Não me mata, não me mata. Eu te dou tudo. Eu te dou tudo. Eu te dou tudo, cara. Não. Cadê? Dropa, dropa então, mano. Pega tudo. Muito obrigado por ter poupado a minha vida. Pega aí, ó. Quer que eu drope a roupa também? Por favor, me deixem em paz. Eu tô indo embora. Aham. Sei. Aham. Deixaram eu ir embora. Os dois. Aham. Que lindo, cara. Que atitude. Tu tá armado aí. Aonde? Eu tô aqui dentro da casa. Fica aí dentro aí que eu vou. Tem uma arma, cara. Ih, tem outra aqui. Vamos vazar daqui, meu. Tu achou a arma aí já. Tô aqui com a UMP. Tá melhor que eu tô com um colete e uma panela. Eles não vieram pra cá. Tem um carro ali. Você vê aquele gajo fugir? Tio, achei uma arma agora. Se tu quiser ficar aqui pra matar eles. Agora eu volto pra ir contigo. Tô contigo. Tô armado agora. Pouparam a minha vida, tu viu? E agora vamos tentar matar eles. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Agora nós vamos matar os caras. Ai, cara. Muito bom. Meu Deus. Eles deixaram a M24 pra trás ali, ó. Quando quer ir embora... Esse cara vai embora daqui, né? Olha, eles já estão mudando aqui, ó. Ó, vamos pegar o carro. Vambora, vambora, vambora. Matei um. Cadê o carro? Eu queria pegar esse município de pato que tá no teto aqui. Tá vindo aqui. Matei um. E agora? Eu acho que é os cara. Ele é outro cara. Ele é outro cara. Eu dou certo agora, tá? Eu dou a mãe, tá fama inteiro. Sem futuro do caralho. Olha isso, filho da um biscate. Pra que finalizar o cara? Eu não matei teu amigo lá, aquele merdo, filho de puro. Mas eu matei vocês dois! Lição do dia. Nunca confie em ninguém. Que horror, né? que eu fiz agora. É verdade. Pra poupar tua vida, te matou. Fui mal, gente. Tá, você não começa a pensar no meu psicológico, eu vou começar a me sentir mal. E o que você tá falando? Aham, ele falou que ele poupou a vida do meu amigo e eu matei ele. Aham, tá indo reventar o... Eu fui mal, matei o cara. E finalizei. Ah, mas não tenho culpa, cara. Só que não é vida real, né? Não é vida real. Mas eu fui mal, bá. Eu sou o melhor jogando sem mira, tu acredita nisso? Quer dizer, às vezes não. Se tivesse uma mira ali, eu tinha deitado, meu louco. Tava sem mira. Cadê o cara que tu disse que tava ali? Travessou a rua, acho. Travessou a rua. Acho que ele foi embora, né? Ah, eu não vou embora. Eu quero achar uma mira 4x aqui antes, cara. Ah, mas tu morreu, né? Eu vou e o Xander em todo mundo. Vou pegar este veículo. V8, né? Ah. Daqui a pouco aquele cara que subiu aqui me dá uns tiros. Ó, tá indo pra esquerda. É, aqui os tiros, né? Uhum. Mas será que é no mato? Eu vou afiliar na manhã. Meu calo tá indo embora agora. Puta merda. Olha lá. E tem alguém aqui, tô ouvindo. Aham. Olha. Ah, morre! Boa. Tô jogando, hein? Que isso, hein? O maluco é brabo. E tinha outro ali embaixo, cara. E morreu. Morreu. Será que o cara foi atrás do meu carro? Aí o meu carro bateu numa pedra. Ih, ó. Aqui é o Brian Você é bot eu acho, só pode Obrigado, obrigado Eu aqui me achando bom e tu me conta uma coisa dessa Mas eles são bot eu acho mesmo E você pensava que é? Você não é É, é bot Não, aqui não é Não era Ou é Não sei Não, acho que são tudo pessoa cara, para Acho que é bot Viu, eu sou o cara, eu descobri isso Pra jogar PUBG eu não posso jogar com mira nenhuma Porque até, até pessoa cara Cadê o cara? Nunca nem vi Imagina dar uma bala de 3x daqui nele Nossa Nove kill hein Nove kill hein Vamos achar mais gente para matar Que isso é um árvore? Uma barragem, será que é funda? É Acho que não Acho que é hein Eu sei que tá Pô merda Agora eu finei Agora eu finei Tinga 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 Acho que não é o gente agora ó Tinga Não sei o que Tinga Olha lá Olha só Olha lá E aí Não vai botar a cara ou fica da arma aí? Vai ficar metinho Olha lá, só a ponta da arma para fora ó Na cabeça Toma na cara para deixar desse noob Agora é boot, agora é boot E aí Ei, até atravessa o lagos tu viu? É bom Que duque tu tem hein Ah, acabou com o combustível Esqueci de conferir o ponteiro da gasolina Ah Ah Isso, agora você mata atropelado Não identifiquei de onde estão metidos Achei Posso Posso aqui Tô acercado Tô acercado Tô pegando as costas Depois que eu vou... Morri Meu duo é muito pobre Meu duo é Minecraft Gabriel já disse Tu tem que parar de jogar Minecraft Gabriel Como é que é o barro do Village aí? Por que que tu tá me apontando o dedo? Que preguiça Descobriu tua profissão hein Olha o japonesinho lá Tchau Se inscreve no canal do Jô Tchau